Na constelação que você fez comigo, né? Eu descobri que a Suzana fez o quê a vida inteira? Carregou o papel de salvadora? Quando eu descobri isso. Jesus, eu sou a filha. Eu sou a pequena. Grande é minha mãe, meu pai. Fran, isso mudou toda a estrutura emocional da minha vida. Toda. Eu tinha um peso, porque eu sentia que eu não conseguia ajudar meu pai. Que por mais que eu fiquei com ele, eu não ajudei ele, ele ainda morreu. Então eu me sentia culpada, de certa forma. Eu não consigo ajudar minha mãe, porque a minha mãe tem a vida dela, as dificuldades dela. E eu não consigo ajudar minha mãe. Então eu vivia com aquele peso, com aquela culpa, com aquele estresse, todo o tempo. E sempre reclamando interiormente de alguma coisa. Então eu descobri. Eu não sou a salvadora. E isso aí destravou minha vida. Destravou meu olhar para as minhas finanças. Destravou meu olhar para os meus relacionamentos pessoais. Uau! Uau!